Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje aqui vai ser um guia rápido aqui pra vocês de armas de corpo a corpo do PUBG. Faz um tempinho aí que eu não trago vídeo de guias, né? Exatamente. Então galera, esse aqui vai ser o guia de corpo a corpo, não tem muitas armas corpo a corpo no PUBG. Então esse vídeo vai ser um pouquinho rápido e vou trazer todas as armas melee, aí o machete, o pé de cabra e todas as outras armas melee aí. Então bora pro vídeo! Bom galera, vamos começar falando aqui então sobre as armas melee, né? Primeiro vamos falar sobre cada uma respectivamente e depois a gente faz uma comparação aí de todas juntas. Então a primeira aqui escolhida é a crowbar, galera. Exatamente. A crowbar é o pé de cabra aí. Considerações iniciais é uma arma muito fácil de se achar, você encontra em qualquer mapa, em qualquer lugar. É muito fácil de você encontrar a crowbar. Não tem nada de específico, nada de especial e tem os danos respectivamente aí normais para uma melee weapon. Vai estar aparecendo aí na tela os seus danos aí, galera. A tabelinha de danos é um pouco diferente, mas é bem facilzinha de você entender. Aí como tá aparecendo na tela, BDMG é body damage, dano no corpo e HDMG é dano na cabeça, né? Que é o headshot damage aí. Então é bem facilzinho de vocês entenderem. Agora então indo para a segunda arma, machete. A machete é o facão, né? Que em inglês também é machete, machete, né? E é um facãozão grandão aí meio enferrujado, aí um facãozão gigante. E em comparação aí com a nossa crowbar, a machete é um pouco melhor, se sai melhor aí nos danos, exatamente. O crowbar a gente não consegue nem matar uma pessoa sem capacete no headshot, né? Já o nosso machete, a gente consegue matar alguém com capacete 1 dando uma machetada na cara. Ela também é uma arma que você consegue encontrar em todo o mapa aí facilmente, sem nenhum estresse e não é muito ruim, não. A machete é considerada uma arma de nível 2. Já a crowbar é considerada uma arma de nível 1. Agora chegou a vez a tão esperada aí, a pan, que é a panela exatamente, a frigideira aí que todo mundo conhece, que existe chaveiro, que existe tudo aí sobre a panelinha do PUBG. Eu mesmo já fiz vídeo aí imprimindo uma panelinha do PUBG numa impressora 3D. Ficou muito massa mesmo. Dá uma olhada aí, o link vai estar aparecendo aí pra você, galera. Só dá uma olhadinha aí que você me ajuda muito exatamente. Então, galera, a pan, né? Que é a panela aí. Ela tem uma peculiaridade especial, diferente de todas as outras armas, mas que ela consegue tancar o tiro quando você tá com a pan guardada, né? Tipo, você tá com uma arma, com um rifle na mão, a sua panela pode tancar um tiro que for exatamente nela ali na região da sua bunda. Ela consegue tancar um tiro de qualquer arma. É exatamente um ponto muito interessante que o PUBG lançou aí na panela desde o seu lançamento, que isso existe. E não é só isso que ela é uma boa arma corpo a corpo. Exatamente aí vai estar aparecendo os danos dela, e não sei se vocês perceberam, mas é os danos maiores que tem. Aí exatamente a pan tem os maiores danos, e é considerada a única arma melee de nível 3. Aí ela consegue matar com uma panelada na cabeça com o cara de capacete 2. É a única arma melee que faz isso. E ela ainda tira 90 de dano com alguém de capacete 3. Mais do que o dobro do que a crowbar. A gente já vai fazer as comparações. Ela é uma arma considerada rara de ser encontrada, porém não é aquela dificuldade de se encontrar. Você consegue achar uma não muito difícil. Então indo para a última arma corpo a corpo aí, né? Que é a quarta arma, que é a psycho, que é a foice. Exatamente a foice aí, galera. A gente tem... Ela é uma armazinha também, não é muito ruim. Ela é o mesmo nível da machete aí, não vai estar aparecendo os danos. Ela tem exatamente os mesmos danos da machete. E ela é uma arma cortante aí, assim como a machete. E é uma arma de nível 2, como eu já falei. Tem a mesma raridade de se encontrar da machete. E é pior que a panela, como a gente já viu antes. Então agora, galera, vamos comparar aí todas as armas melee. Agora vai estar aparecendo uma foto na tela de todas as armas juntas aí, de todos os danos. E como vocês podem estar vendo aí no corpo, né? Vamos começar olhando todas as colunas ali. Então, primeira coluna BDMG 0. Ali nessa coluna tem três armas aí com 60 de dano, que é a crowbar, a machete e a foice. E exatamente essas três aí dão 60 de dano com o cara sem colete nenhum. E qual seria a lógica, galera, de tudo isso dessa tabela? A lógica seria que a arma perfurante, que seria o pé de cabra, seria de nível 1. As armas cortantes, que seria a machete e a foice, seria de nível 2. E a arma com o poder de pancada, né? Seria a panela, seria o de nível 3, né? Com a peculiaridade especial de tancar o tiro. Então, o que que significa, galera? Vamos olhar ali pra primeira coluna, BDMG 0. Quando o cara tá sem colete, a crowbar, a machete e a foice vão dar o mesmo dano que é 60. Quando o cara tá com colete 1, colete 2 ou colete 3, ali na coluna 1, coluna 2 ou coluna 3, no BDMG, que é o BDMG, essas três armas, que é o pé de cabra, a machete e a foice, tem o mesmo dano pro corpo. Ou seja, galera, pra você bater no corpo do adversário, a machete, o pé de cabra e a foice tem exatamente o mesmo dano. Ou seja, a panela é melhor que essas três armas e essas três armas são iguais, não mudam nada entre elas, porém a panela é melhor do que essas armas aí pra você bater no corpo do adversário. Agora, vamos olhar naquela coluna que tá escrito BDMG 0, que é quando o cara tá sem capacete. Aí, o negócio muda tudo, galera. Aí é que a gente vê que a crowbar é a pior arma que tem pra você bater na cabeça, porque nem o cara tendo sem capacete você consegue matar ele. Ou seja, nesse caso aqui, a crowbar, que é o pé de cabra, perde disparado. Já a machete e a foice tem o mesmo dano que é 150 aí no cara que tá sem capacete. E a panela tem 200 de dano, exatamente. Tu consegue dar o dobro de dano aí. Se o cara tivesse 200 de vida aí, o dobro de vida você ia conseguir matar igual. E agora que vai vir a diferença. No capacete 1, a crowbar ainda também não consegue matar. E a machete e a foice ainda conseguem matar com uma batida só no capacete 1. Porém, quando a gente olha pro capacete 2, aí a crowbar dá 50 de dano, basicamente metade de toda a vida, né? Na cabeça é muito pouco dano isso. A machete já tira 90 e a foice também tira 90. A única arma que você consegue dar uma batida na cara e matar é a panela e isso que ela acaba sendo muito apelona, né? Já que capacete 3 só vem em airdrop. E é por isso que a panela é a melhor de todas e a crowbar é a pior de todas. Ou seja, a panela é a melhor que tem e o pé de cabra é a pior que tem. Ah, mas aí vai vir gente falando Ah, mas o pé de cabra bate mais rápido e alcança mais gente, tem mais range. Mentira! Galera, como é que funciona isso? Todas essas armas corpo a corpo tem a mesma velocidade de ataque e o mesmo alcance. O que significa? Que você vai ter que estar na mesma distância pra bater no adversário com todas essas armas. Nenhuma tem mais alcance e nenhuma bate mais rápido. São todas iguais, tanto o alcance, tanto a velocidade de ataque. E é exatamente por isso que a crowbar é a pior de todas. A machete e a foice ficam em segundo lugar e a panela fica em primeiro lugar aí porque ela consegue bater com uma batida aí derrubando o cara com capacete 2. Além de ter a peculiaridade de conseguir tancar tiros. Então galera, se você gostou desse vídeo aqui já vai deixando o seu like aí, mano. Mostra pra todos os seus amigos aí que não sabem como funciona as armas de corpo a corpo do PUBG aí. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter aí, em todas as minhas redes sociais. E de se inscrever no canal aí, galera. E por favor, Manolo, deixa seu like aí e comenta o que eu posso trazer de vídeo de PUBG. Eu tô com uma sériezinha aí de PUBG em mente que é uma série de guias também. Então vai ser muito massa, muito massa mesmo, galera. Então é isso aí. Fiquem bem, um grande abraço. Valeu e fui! Fui!